Vocês estão vendo aí as quenquens, as quenquens são formigas menores do que a saúva, são formigueiros mais rasos, obviamente vocês estão vendo que não tem tanta terra solta ou quase nenhuma, que as formigas são menores, as quenquens chegam a 1 centímetro de comprimento, as saúvas podem chegar até 1 centímetro e meio, isso é 50% maior. Os ninhos da saúva são profundos, 6, 7 metros, esses aqui são ninhos rasos. Se nós pegarmos uma formiga dessa daqui, nós iremos contar os 4 pares de espinho que tem na região mediana. Nós contaríamos 4 pares de espinho. Então esse é um formigueiro de formiga cortadeira quenquen.